Eu tava de boa andando no Roblox procurando o que gravar, até que eu dou de cara com um monte de jogo com a cara desse bicho feio. Gente, olha que coisa mais feia, o que é isso? O que eu perdi? Então eu resolvi clicar aqui no mais famoso que se chama banheiro de skib. E nós vamos ver o que tem nesse jogo. Gente, o que tá acontecendo? Ok, estou aqui. Gente, que momento que eu perdi? O que tá acontecendo? O que é isso? Alguém me explica? Vira um vaso, gente. Pera, tem que pagar? Gente, olha aqui a minha cabeça. Por que minha cabeça tá aqui? 200 Roblox? Tá bom. Então tá bom, já que é moda. Eu quero virar um negócio. Gente, o jogo acabou de me roubar. Ok, o que que tem aqui? Câmera de drone. Gente, tá. Pera, o que que tá? O que? Gente, tem um vaso com três cabeças. O que que tá acontecendo sem Roblox? Alguém me explica que eu não tô entendendo. Gente, que coisa mais bizarra. Coisa mais estranha. Gente, isso aqui é uma pessoa ou é um bicho? Ele vai me matar? Acho que é uma pessoa, né? O que é isso? Tem um vaso aqui. Ok, do nada desbloqueei alguma coisa. É muita informação. Pera, o que que é isso? Eita, eu caí. Gente, eu caí no esgoto. Ah, será que isso são skins que eu posso desbloquear, gente? Nossa, eu tô muito perdida. Eu queria entender. Ah, eu acho que é isso mesmo. Ah, gente, eu posso assustar os outros ainda. Ah, tô achando interessante. Mas como é que eu saio daqui, galera? Teleporte. Fábrica. O que que temos da fábrica? Mentir. Tá, tem mais um vaso aqui. Eita, que horror. Gente, olha que bicho mais feio. Gente, tem mais um vaso aqui. Ok, a gente vai ficar desbloqueando vasos infinitamente. Inclusive, eu gostei desse que eu acabei de ganhar. Achei muito incrível. É um detetive. Gente, eu fui mais a fundo pesquisar. Minha nossa, que medo. O que que é isso? Ah! Meu Deus, o que que foi isso? O bicho deu um skibber e dope em mim. Eu acabei de pesquisar e agora eu entendi o significado disso tudo, gente. Pelo que eu vi no TikTok. Esses bichos aqui são os bichos do skibber e dope. Por isso o nome. Eu não sei quem que é de verdade, quem é de mentira nisso aqui. Mas eu vou desbloquear mais vasos. Esse jogo é tão bizarro. Ok, eu desbloqueei um policial? Parece ser um policial, não sei. E aqui, o que que temos? Ah, que susto, menino. Nossa, aqui é um laboratório. Pera, como é que eu chego ali? Ali tem mais um vaso. Gente, eu quero desbloquear tudo agora. Tem um negócio de desastres aqui. O que é isso? Nossa, dá pra eu colocar um monte de bichinho voando? De bichinho feio. Dá pra eu botar uns vasos gigantes pra destruir a cidade? Gente, o que é isso? Não é um pior que o outro, sério, não dá. Eu acho que esse aqui é o jogo mais bizarro que eu já joguei na minha vida. Deixa eu pegar esse vaso aqui, que eu tô curiosa, gente. Eu fico curiosa. Ok, gente, eu vou comprar um desastre. Qual será que é mais interessante? Esses grandão parecem mais interessantes. Quantos mil robux é? Esse jogo vai me falir? Talvez vai me falir, mas eu espero que dessa vez ele funcione. Se não, eu vou ficar muito chateada, viu? Eita, o que vai acontecer? Eu tô destruindo a cidade. Não, não tem nada a ver comigo, galera. Então... Eita, que tão vindo. Jesus amado. Gente, eu quero me esconder. Eu não vou ser destruída, né? Até porque não faz sentido. Eu comprei pra ele coisar. Galera, eles tão destruindo tudo. Meu Deus, calma. Se eu ficar aqui, acho que eles não vão me destruir, não, né? Meu Deus, olha isso. Eles tão destruindo tudo o prédio. Ok. Socorro! Socorro! Gente, eles tão me levando junto, não. Aqui, ok. Deu tudo certo. Pera, deixa eu dar o teleporte pro outro lugar. O grande vaso. Gente, é banheiro, né? Mas eu chamo de vaso. Ou se vocês preferirem, toalete. Gente, o cara tá vindo atrás de mim. Sai daqui! Sai daqui! Olha isso aqui, gente. Tem muita cabeça. É o jogo mais estranho do Roblox, oficialmente. Tá, e agora essa ideia tá destruída. Eu não consigo subir ali. Ah, eu consigo pegar sim. Gente, é um ETzinho. Ah, eu quero ver um ETzinho. Cadê o ET, gente? Aqui, o ET. Pronto, virei o ET. Aqui, ó, tem outro aqui, ó. Ok. Não entendi isso, mas vamos lá. Aqui tem mais um. Aqui, lá, eu acho que não é pessoa, não. Não creio. Não creio. O que é isso? Não. O bonito da bandinha. Não, não é possível, gente. O que é isso? Ó, esse aqui é o bem mais colorido. Calma, eu quero entrar aqui, ó. Tem um aqui. Como é que entra? Ah, lá do outro lado. Pera, deixa eu pegar aquele lá primeiro. Será que eu consigo assustar essa menina? Porque aqui, ó, tem o jump scare. Aqui. Será que eu consigo? Ou não faz nada diferente? Ah, acho que não. Acho que é só enfeite, gente. Poxa, eu queria assustar os outros. Gente, o que é isso vindo na minha direção? Uma câmera? Credo. Credo. E aqui? O que é isso? Ó, é um super-herói? Era um super-herói aquilo? Eu não sei. O que é isso? Ó, tem um lá em cima. Vamos tentar entrar ali? Ah, acho que aqui, ó. Tem uma rampa de acesso. Ah, mas eu não consigo. Ai, gente, não gostei. Tem que dar a volta. Vamos dar porte pra outro lugar. Tá. Aqui, quem sabe... Deixa eu ver. Ah, aqui é o shopping. Não, não quero comprar. Aqui, ó. Tem um. Ok, mais um soldado. Esse não foi tão interessante. Esse aqui é um cabeção bizarro. Gente, é coisa... É tão bizarro, assim. Mais um bizarro. Por que tem uma câmera me olhando? Outra me sentindo um pouco filmada, sabe? Aqui, ó. E toalete scrap. Não sei o que significa. Ui, credo, gente. Esse aqui é macabro. Vamos ver. Esse aqui é mais um soldado. Gente do céu. Esse aqui é um velho. Gente, eu entrei sem... Sem atenção nenhuma nesse jogo, mas eu tô gostando. Gente, entrei... Entrei sem entender nada. Estou saindo viciada em achar aqui os vasos de ouro. Aqui, ó. Mais um, mais um. Quanto mais eu ando, mais eu achar. Aqui, ó. Tem um também. Ok. Um marquinho. O que é isso? Uma câmera? É. Eu virei uma câmera. Uma câmera... Eu sou uma câmera bebê. Como assim eu sou uma câmera bebê? Eu posso ir no parquinho? Eu tô no parquinho. Ah, tem que pagar pra ir no parquinho. Não gostei. Aqui, ó. Os pais da criança. Gente, que um negócio estranho. Tá, esse aqui é bizarro. Tanto de emblema que eu tô ganhando, não tá escrito. É o jogo mais bizarro que eu já joguei na minha vida. Ok. Esse aqui tá doente, tadinho. Gente. Ai, é tão bizarro que chega a ser trágico. O que que é aqui? Uou! Uma creche. Que fofo. Vamos ver que bichinho tem aqui. Ah, tem um bebê. Deixa eu botar. Cadê? Ele voa. Ele é uma câmera. Ok. Gente, pelo que eu vi também, tem uma batalha no TikTok entre essas câmeras e esses bichos. Então, é tudo uma batalha. É uma loucura isso aqui. Uma passagem. Oh, uma passagem secreta. Ah, não. Aqui eu já vim hoje. Lembrei. Oh, esse aqui tem avião. Oh, louco, gente. Esse aqui tem avião. Nossa, que eu tô de jetinho. Não dá pra voar? Ah, não dá pra voar. Poxa. Gente, se eu cair ali, será que eu morro? É, eu morro. Eu descobri isso agora. Parabéns. Socorro. Ele tá vindo atrás de mim. Socorro. Sai. Sai, bicho feio. Tem um aqui, ó. Peguei. Ok. Nossa, gente, é muito. Ele não entra aqui, né? Acho que não. Ok, deixa eu ver esse. Ok. Oh, pera. Esse tá num sofazinho, ó. Muito conceito. Mentira. Eu passaria o dia inteiro nesse jogo caçando esses vasos. Vocês, comenta aí. Mas que bizarro, ué. Tem um banheiro aqui. Eita. Não, eu vou cair. Oh, pera aí. O que tem aqui? Ok, tem um cara. O Shrek. Mentira que tem o Shrek. Agora pra voltar. É, gente, o jeito vai ser voltar pra cá. Deixa eu ver. Onde é que será que pode ter mais? Pera, eu quero abrir aqui a porta. Gente, aqui tem mais uma porta. Não sei onde. Ah, aqui, ó. Tem um. Ah, ele vai me matar? Não, ele não vai, não. Ele não vai, não. Ele não vai, não. Nossa, esse negócio é assustador. Eu tô pensando que ia vir um bonitinho. Ai, peguei mais um. Nem vi, gente. Eu só saí e peguei. Eu sinto que eu já passei aqui hoje. Ah, aqui, ó. Aqui tô no alto. Será que tem alguma coisa aqui? Uh, lá em cima. Mas como é que eu subo? Ó, eu tenho um aqui em cima. Oh, esse aqui é o Papai Noel. Não, gente. Eu tô amando. Tá, esse aqui não faz nada também. Ah, eu desbloqueei o câmera. Aqui. Ó, esse aqui é astronauta. Gente, muito bom. Mas, gente, eu acho que eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Peraí, deixa eu colocar um. Nossa, faltou desbloquear um monte. Eu vou fazer isso depois. Mas deixa eu ver qual foi o meu favorito. Gostei do da Vandinha. Não estava esperando. Peraí, deixa eu ver qual mais. E eu não consegui desbloquear o meu da minha skin. Eu fui roubada nesse jogo. Mas o do Shrek é conceito. O do Shrek ganhou. O do Shrek ganhou. Mas, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Descobrimos o porquê desse jogo estranho estar famoso. Talvez, não sei. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreva aqui no canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.